O André é bacharel e licenciado em Química pela Universidade de São Paulo. Ele é doutor em Ciências do Ensino de Bioquímica pelo Departamento de Bioquímica do Instituto de Química da Universidade de São Paulo. É docente da Universidade Federal de São Paulo, do curso de Ciências Licenciatura, formado em Ciências em Cinema, porque, logicamente, é o nosso tema de hoje, que é justamente essa associação com essa vertente, o cinema, que é uma questão da arte, que é o foco também do trabalho dele. Vamos lá. Formado em Ciência, documentado pela Academia Internacional de Cinema, Cinema de Animação, pelo Centro de Audiovisual de São Bernardo do Campo, coordenador de um grupo de estudos e pesquisas do uso da arte no ensino de ciências, o GEPAC, e é coordenador do programa, também de extensão universitária, do Núcleo de Fotografia Científica, membro do corpo editorial da Revista de Ensino de Bioquímica. Ele desenvolve pesquisas sobre o uso da arte no ensino de ciências, sobretudo em fotografia e documentário de temática científica, e atua principalmente nas áreas de ensino de química e também de bioquímica. Bom, eu tenho agora muito mais nada a falar, ele vai contar, inclusive, falar, inclusive, que ele já comentou comigo antes, de um projeto que ele tem aí recente. Então, vamos começar? Passo para você a palavra. Muito obrigado. Bom, então, bom dia a todos. Eu gostaria, inicialmente, de agradecer o convite do Simpro. Eu fui sindicalizado por anos nessa casa, quando trabalhei na rede pública e privada, trabalhei já com ensino básico e superior, e, atualmente, eu sou um docente de uma universidade federal, então, eu sou obrigatoriamente vinculado a outro sindicato. Mas trago muitas recordações boas, o Simpro sempre me ajudou muito. Agora eu estou na Unifesp, eu sou, como a professora mencionou, coordenador do Núcleo de Fotografia Científica, deixo aqui para vocês alguns contatos, o meu e-mail, caso vocês tenham interesse de fazer alguma pergunta após a apresentação. e também faço uma divulgação do Núcleo de Fotografia Científica. Nós temos uma página, na verdade, é um grupo no Facebook, que já conta com 4.600 membros, na grande maioria fotógrafos, e os demais são pesquisadores da área da fotografia. Então, é um grupo muito interessante para a gente se relacionar com essa temática. O Núcleo de Fotografia Científica é um programa de extensão universitária da Universidade de São Paulo, e também ele se constitui atualmente em um grupo de pesquisa do CNPq, e está vinculado ao meu grupo, que é o Grupo de Estudos e Pesquisa da Arte no Ensino de Ciência. Como eu mencionei para vocês, essa é a nossa página. Quem tiver interesse em participar, seria muito prazeroso recebê-los lá. A comunicação se dá de uma maneira mais fácil, inclusive. E nós procuramos, através dessa página, divulgar todos os eventos que o Núcleo de Fotografia oferece, apresentar fotografias científicas, discutir sobre o tema, colocar fotógrafos em contato com as pessoas que fazem parte. E isso está acontecendo, graças a Deus, de uma maneira muito positiva. Nós temos vários fotógrafos da National Geographic participando desse grupo, e todos eles, sejam brasileiros ou estrangeiros, são muito generosos. Alguns, inclusive, se prestam a responder perguntas sobre técnicas de fotografia para os membros do grupo. Bom, lá no nosso Núcleo de Fotografia Científica, nós temos esse aspecto de extensão e pesquisa. Na extensão, nós desenvolvemos cursos de fotografia científica, eles são abertos a toda a comunidade, não necessariamente alunos da Unifesp ou alunos universitários, mas qualquer brasileiro que queira, eventualmente, ter contato com o que nós desenvolvemos lá. Temos saídas fotográficas também abertas ao mesmo público. Eu acho que isso é um momento muito interessante para a gente aprender fotografia e também para a gente ter um contato com a ciência de uma forma aplicada aos trabalhos de campo. palestras de eventos sobre fotografia científica. Então, eu procuro, na medida do possível, convidar fotógrafos que possam, eventualmente, contribuir com a temática da fotografia no ensino de ciência. E aguardem novidades, que, para o ano que vem, eu e outros colaboradores, professores de outras universidades, estamos tentando organizar um evento nacional com esse tema. Bom, com relação à parte da pesquisa, nós desenvolvemos produção de material didático, toda a parte imagética, seja estática, fotografia ou dinâmica ou vídeo, nós procuramos desenvolver materiais com o tema do ensino de ciências, aplicá-los nas escolas, avaliá-lo, e coletar dados sobre a eficiência deles no processo de ensino e aprendizagem. E formação de professores, seja no aspecto técnico, da produção da fotografia, seja no aspecto do trabalho da imagem com o ensino de ciências. Produção de documentários, que é um tema interessante, tem sido muito abordado atualmente, nós temos vários canais de televisão aberto, fechado, que vinculam documentários dessa natureza. Os documentários dão um trabalho muito grande. Se você tentar relacionar com a animação, então a dificuldade aumenta mais ainda. E, para isso, acho que você estar vinculado, de alguma forma, à pesquisa, pode ajudar bastante a resolver essas questões. Temos também uma forma de divulgar hoje muito fácil, através de YouTube e outros canais, e levar isso para a sala de aula. Então, apesar de ser trabalhoso a produção de documentários, ele não tem uma sofisticação, não tem a exigência obrigatória de uma sofisticação muito grande para produzir um material de interesse educativo. Eu sempre comento com as pessoas do grupo que, no documentário, podemos circular dentro de um vídeo no YouTube que pode ser produzido por um celular, uma edição realizada em um moviemaker, até uma qualidade de Hollywood. E aí, realmente, é uma coisa absurdamente cara, absurdamente trabalhosa. Estou falando meio assim, porque estou com uma gripe absurda vindo aqui na guerrilha, uma falta de ar, mas acho que dá para acabar essa palestra, pelo menos. Ontem mesmo eu assisti, acho que pela 18ª vez, O Bom Dinossauro com a Minha Filha, que ela adorou esse filme, fica toda hora pedindo o dinossauro, e fiquei prestando atenção em todos os créditos subindo ali. A equipe é gigantesca. São filmes que, mesmo com uma equipe como essa, normalmente levam de dois a três anos para ser concluído. Então, eu acho que isso pode servir como um alerta, de a gente já ter uma perspectiva do que nos aguarda se nós quisermos nos envolver com documentário. Mas não tem que ser algo que vá frear o nosso ímpeto de desenvolvê-lo, porque dá para produzir coisas muito interessantes com um trabalho muito menor. Mas, claro que algumas técnicas a gente tem que dominar minimamente para produzir material de qualidade. Bom, e hoje eu gostaria de conversar mais intimamente com vocês sobre justamente o uso da fotografia nas aulas de ensino de ciências ou mesmo na pesquisa. Eu queria que vocês ficassem à vontade para me interromper a qualquer momento, fazendo perguntas. Eu acho que isso aí é fundamental para o bom entendimento da apresentação. E começar a utilizar essa frase de Kukes, para que a gente comece agora a pensar propriamente como a imagem tem sido utilizada contemporaneamente. Então, ele diz que a gente viveu num tempo de grande parte da informação que recebemos em polo imagético, sem dúvida nenhuma. Talvez desde o momento que eu comecei a pesquisar o uso da fotografia, o uso da imagem nas ciências, eu nunca vi isso com uma sofisticação tão grande quanto nós vivemos hoje. E isso nem é tanto por conta das pesquisas que têm sido desenvolvidas, mas por conta da aceitação do público em geral com o uso das imagens. Essa situação tem mudado o modo como os jovens se expressam. Não sei se vocês já perceberam, com relação aos seus alunos, como que isso tem sido realizado atualmente. como que eles têm utilizado as imagens para a sua própria forma de expressão.